Você só morre, cara. Nossa, velho, que mira velha que você tem? Com a mira dessa, você não precisa de inimigo nenhum na minha vida. O cara tava onde? Tinha uma derrubada. Por isso que não ganhou lavagem no GTA. É, foi isso. Mais panela e perde. Eu vou quebrar, mano. Eu vou dar o TF4, velho. Foda-se. Ô, na mola, eu não jogo mais essa porra, velho. Eu não jogo mais essa merda desse jogo do Filho de uma puta. Eu fui pra mirar, pulei na porra do... Vai se fuder, mano. Vai tomar no cu. Eu não jogo mais essa porra. Mira com espaço. Eu não jogo mais essa porra.